Hype Hype Estrela Vermelha Já pegaram aí o Ultra Stadium O... O... O Stadium patrocinado aí da Nintendo Pra Ultra Arcade Bons anti-aéreos aí Conseguindo pegar os pulos Do Penedão Leven Sword pronta Pra dar muito dano aí no Mamako Penedão que ainda não conseguiu acertar Ricardo aproveitou ali o espaço Que a Ricardo deu pro Mamako pra Carregar o seu soco E agora... Tá pegando fogo o Mamako, gastou o soco ali No vazio o Penedão, não entendi muito bem Mas... Sentiu, sentiu, tá pressionado o Penedão Então o dash de ataque ali acabou rio E a espada que a Robin soltou ali, acabou pegando O Mamako, perdendo ali um pouco do momentum dele E ai 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 Ricardo que tá tentando muito esse Esse arco índia aí Pra pegar a galera E nossa O helicópter ali Perdeu ali o gás e acabou sendo eliminado O Penedão Tentou ali os tapas pra eliminar a seda Não conseguiu e nossa Senhora E o cara acabou dando um redode ali Em direção ao Penedão e tomou O surdão Perdendo o seu estoque Antiaéreos com Eleven Swords Colocando porcentagem Lá vem Tá tomando ali Muita porcentagem de penida Não tá conseguindo entrar na RIC De um jeito efetivo né Já desceu ali com as palmadinhas Dá um tilt pra grab Pra up air Né, colocando o RICAR Situação de led ali Briga pelo center stage Thunder para Eleven Swords Tentou a cabeçada ali Não conseguiu encaixar Penedão já no 150 Full rage Se encaixar um Uma boa cabeçada Um bom Dependidson aí na led Vai eliminar RICARO Vamos ver se vai conseguir Tá na porcentagem do Dependidson Mas acabou tomando ali Um Thunder Um Arc Thunder ali E foi eliminada Eliminado, desculpa Nosferatu pra Recuperar um pouquinho da porcentagem Thunder Tentou outro Nosferatu ali Acabou wifando Tapa, tapa Acabou só tomando Nossa, reversa Reversa O Spike Penedão Tentou dar o Spike Com as tapolas ali Mas acabou tomando Uma Eleven Swords Sendo eliminado E Primeira vitória Da RICARO Muito bem Por algum motivo O meu stream helper sumiu aqui Mas tamo aí Deixa eu reiniciar ele aqui RICARO Começa aí na liderança Primeiro jogo Primeiro jogo A favor dela Já voltou Estamos frenéticos aqui 1 a 0 Pra menina RICARO Deixa eu atualizar aqui o stream helper Porque ele 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 canchou Stream helper canchou Vamos ver se vai ser soca de personagem Claro que não Airo já chegou aqui pra me dar aquela ajuda na narração Pra ela ficar de alto nível E vamos Airo para a segunda partida Entre RICARO e Peridão RICARO leva aí o primeiro jogo Começando forte já no segundo também Acertando muito os Arkfire Vamos ver Já foi pro Spike A RICARO tá com sede dos Spikes hoje Olha Ele já tomou vários É Pelo menos ela tá acertando Começou forte já Mas tá pronto pra Tapa Tapa Agora ele tá em situação de vantagem Ui tá bom Nossa Arriscou ali o Fsmash Mas a RICARO estava preparada Boa né Finalizando E ela pega o primeiro estoque Fez um penido spin ali no vazio Acabou sendo punido Com muito dano Muito dano Belo back air ali Só que o penido não tá conseguindo encaixar né Iros É Ele não tá conseguindo pegar E essa montanha de projétil Acho que a RICARO tá Tacando a cara dele Ela tá muito esperta Ela não tá deixando ele respirar Tá usando tudo que ela pode usar Tentou ali pegar com a cabeçada ali E agora conseguiu Conseguiu Ih mandou taunt Penidão Esse é o penido Tomar cuidado né Pra não irritar Um bom taunt nunca é demais Agora 130% Ele tá com muita rage mas É tá com muita rage e tá com socão né Iros É Se bobear a RICARO pode tomar aí Mas a RICARO tá pegou o livro de volta Vai tacar os projéteis É Nossa ela tentou usar o TORON ali Você viu É foi cancelado pelo dash ataque Ele conseguiu Foi bom pro penido Ó tentou usar o arcfire também Penido tá ficando esperto E agora No Não tomou o punish Tentou ali Seguindo até que chase Vai conseguir voltar Ah o penido tentou Ele tinha que ter pulado É a RICARO foi esperta né Ela fez um recovery alto ali Porque sabia que o penido ia pro PQ E o Thunder Pegou ali Thundezinho conseguiu eliminar Olha a pressão no shield Já foi pro TORON É É É muita magia Olha Nossa não conseguiu o spike Mas conseguiu um hit E agora o penido Tá no último estoque Nossa ele foi muito longe A RICARO tentou fazer aquele É Foi quase Nossa pegou o arcfire de novo A RICARO muito bem Tava sem carga do arcfire Ela tentou fazer a ladder ali de arcfire Tá muito bem com os projéteis Acertando muito Também né num corpo enorme Enorme do Donkey Kong É mais fácil de acertar mas É Ó que vai Nossa 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 Conseguiu vai que é Ela errou ali o punish do helicóptero Mas conseguiu eliminar o menino perdido Mandando ele ai pra LOSERS E agora temos AIROS contra Meow Ai